Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevTalks. Hoje aqui a gente está trazendo uma convidada super especial, com uma experiência também super bacana na área da academia, na área da pesquisa. Hoje eu trouxe para vocês a Carol, Caroline. Carol, primeiramente muito obrigado pelo seu tempo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Eu que agradeço, Rodrigo. Boa tarde pessoal, boa noite ou bom dia, né, diferente do horário que vocês vão estar vendo a nossa gravação. Eu me chamo Carolina, atualmente eu sou doutoranda em ciências da computação e eu também sou uma das cofundadoras da Brasília Zintec. Acho que a gente vai falar sobre esses dois pontinhos logo mais. Com certeza, e acho que a gente sempre explora aqui, Carol, como é que o pessoal, como é que foi o início em tecnologia, né, poxa, por que que você entrou em tecnologia, quais foram suas influências e a pergunta, né, poxa, qual foi a sua primeira linguagem de programação? Claro, é engraçado que é um dos tópicos que eu sempre converso com a Ana e com a Mari dentro da Brasília Zintec sobre da onde que a gente entrou, né, na área de tecnologia. E eu acho bem curioso porque eu acho que eu entrei na tecnologia antes mesmo de eu saber que eu estava na área, porque eu era muito curiosa, assim, eu era uma criança que queria desmontar tudo, queria saber como funcionava, tinha alguma coisa, é, lá há muito tempo atrás, né, nos computadores, internet de escada, eu ficava super animada para usar internet, queria saber como que aquilo funcionava, já ia inspecionar elemento, nem existia isso na época, né, mas já ia lá curiosa, salvava uma página em HTML e já sabia, poxa, o que que é isso? Então, eu acho que eu comecei em tecnologia muito antes de saber que era tecnologia. E, engraçado, quando a gente estava conversando sobre algumas perguntas, eu fiquei assim, poxa, qual foi a minha linguagem, a primeira linguagem de programação? O meu contato com a tecnologia, propriamente dito, começou na minha graduação, e eu lembrei, pensando nessa resposta, eu lembrei que no primeiro dia de aula, o professor perguntou, numa determinada disciplina, o professor perguntou assim, ah, vocês têm conhecimento sobre linguagem de programação? E todo mundo na minha turma dizendo, não, eu programo nisso, eu conheço aquilo, e eu assim, meu Deus, eu nem sei o que é isso, aí chegou a minha vez, eu comecei a escutar o que os outros falavam, e eu inventei uma resposta, eu não sabia nada, mas eu, não, eu sei, aham, eu sei, sabia nada. Tem que falar alguma coisa, né? Eu comecei a lembrar dessa história, eu lembrei, eu comecei a rir sozinha, mas eu acredito que eu aprendi, a primeira linguagem eu aprendi C, que é bem acadêmico hoje em dia, né? Sim, sim. É uma das primeiras linguagens até que é trabalhada na graduação, então eu acho que a minha primeira linguagem vai ser. Bem baixo nível, aham, e bem tranquila também, mas mais ou menos tranquila, né? Não tem algumas coisas para aprender, para mim eu vejo tranquilidade nela. Que bacana, e cara, eu acho que é muito legal trazer você aqui para falar também, porque você tem um perfil diferente geralmente do pessoal que a gente traz aqui para conversar, porque geralmente é muito pessoal que está no mercado de trabalho, trabalhando com programadores efetivamente, né? Trabalhando como desenvolvedores de software em si. E você tem uma trajetória super bacana na área acadêmica mesmo, né? Então, poxa, você fez a graduação e foi em ciência da computação, né? Que você comentou, né? Isso, isso. Ah, a graduação. Boa. E aí depois você fez, engatou no mestrado. Conta um pouquinho, vai, uma timeline aí da sua vida aí, depois da graduação até hoje. Como é que foi? Claro, ela é uma trajetória bem linear e bem acadêmica, Rodrigo. Eu terminei a graduação em 2013. Na sequência, eu tenho uma paixão desde muito nova, assim, por educação. Então, fazia sentido naquele momento. Vamos fazer o próximo passo, era o mestrado. Eu fiz o mestrado aqui na Federal do Paraná. Eu pesquisei na área de sistemas tutores inteligentes e também um pouquinho voltado à educação, de como apoiar o processo de ensino e aprendizagem de programação, propriamente dito. Utilizei algumas coisas de, ah, enfim. E quando tava pra fechar o meu mestrado em 2016, eu falei assim, naquele momento, né? Qual é o próximo passo da carreira? Eu tive, eu passei por um processo seletivo numa universidade pública aqui no Paraná e eu fui lecionar nessa universidade. Então, eu trabalhei lá em 2016 e 2017 e apaixonada por educação, apaixonada por programação. E eu gosto muito dessa parte inicial do conhecimento, do conhecimento do raciocínio lógico, o primeiro contato, o pensamento comunicacional, são coisas que eu gosto bastante de trabalhar. E eu trabalhei muito com essas disciplinas de primeiro período, assim, de conhecimento mais básico, tanto com linguagem de programação, quanto a parte de desenvolvimento web, HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript. E finalizando, então, eu, como era um teste seletivo, eu podia ficar dois anos nessa instituição e daí, por causa de vínculo e tudo mais, eu teria que encerrar. E daí eu pensei assim, bom, gostei muito, enfim, nesse meio termo, terminei o mestrado, eu tava como professora, falei assim, bom, quero voltar pra instituição como professora mesmo, quem sabe em uma outra instituição, o próximo passo da minha carreira seria o doutorado. Então, eu planejei ali em 2017 pra iniciar o doutorado em 2018. E daí eu falei assim, é isso, né, vamos se preparar, é esse trajeto que a gente tem que fazer, em 2018 eu iniciei o doutorado. Então, aí, desde 2018, eu estou nessa jornada de doutoramento, né, que é uma jornada muito engraçada e muito única, assim, quando a gente fala de formação. O doutorado, muitas pessoas às vezes nem sabem, eu acho que é legal a gente esbarrar um pouquinho nisso também, não entendem a diferenciação de mestrado, doutorado e pós-graduação, né? É, até legal você comentar. Boa. Então, a gente tem o nível de graduação, que é o nível de ensino superior, depois disso vem o sistema de pós-graduação, e daí ele é dividido em dois, um deles vai pra aquela especialização, que é um ano, geralmente, que é mais focado numa tecnologia específica, bem mão na massa, e daí a gente tem dois níveis, tem a outra parte da pós-graduação, que é o nível acadêmico, e daí nisso a gente tem o primeiro estágio dele, que é o mestrado, e daí na sequência, aqui no Brasil, a gente tem o doutorado. Então, é o mestrado, doutorado, e são os dois, o doutorado é o último título acadêmico que tu pode tirar, pensando numa carreira acadêmica, né? Aí tem os estágios de docência e pós-doutorado, mas daí eles não são titulação, é mais pra tu ter um pouquinho de experiência na formação e mais focar na área de pesquisa em si. Esse que é o tal de PHD, que seria depois ou não? Tem uma dúvida que eu tenho, onde é que entra o PHD que todo mundo fala, né? O PHD nada mais é do que a tradução do doutorado em inglês. Doutorado mesmo, em inglês. Isso. É o próprio doutorado, né? É o próprio doutorado, eles se equiparam, aí só tem uma nomenclatura diferente. Ah, entendi, boa. Então é mais simples do que eu pensava, então. É, é, só terminologia mesmo. Legal. E aí, acho que até você comentou nessa experiência que você teve, que é engraçada e única, né? Poxa, conta pra gente quais são os maiores desafios a trilhar uma carreira acadêmica em pesquisa. Eu acho que, parando pra pensar hoje, Rodrigo, no meu maior desafio na carreira acadêmica, eu acho que foi de que eu comecei querendo resolver um problema muito grande. Então, a carreira, a área de pesquisa, pensando ali na formação, ali no doutoramento, a gente tem que achar um problema de pesquisa e propor uma solução pra esse problema de pesquisa. Pra fazer uma analogia, é como se fosse um TCC. Sabe o TCC que tem o trabalho de conclusão de curso que tu faz na graduação? Que é um negócio um pouquinho mais superficial. E no mestrado, a gente aprofunda um pouquinho mais. E no doutorado, a gente aprofunda muito nesse tema. Então, a gente fica bem especialista no tema de pesquisa. E, mas, pensando assim, e lembrando dessa minha trajetória, eu tô pra encerrar já o doutorado. Nos próximos seis meses, isso aí vai ser concluído. Então, é uma fase reta final aí que eu me encontro. E pensando nesse processo, e até pensando na jornada que foi tudo isso, né? Eu comecei com uma vontade de... Como eu comentei, eu pesquiso na área de ensino de computação. Atualmente, eu pesquiso sobre pensamento computacional. E como apoiar os ingressantes, as pessoas ali que estão iniciando o curso de graduação, aprenderem mais sobre programação, sobre o pensamento computacional, como trilharem uma carreira melhor na área e ali de formação também. E eu queria, nossa, a gente precisa ajudar muito essas pessoas. E eu lembrava de quando eu entrei na graduação. Eu lembrava e conheço também a dificuldade de tantas pessoas que estão aprendendo sobre programação, sobre tecnologia. E daí, encontrar um recorte específico praquilo. E falar assim, olha, eu vou trabalhar só com esse nicho aqui, só dentro desse cenário. Pra mim, foi muito dolorido. Porque eu queria resolver muito mais. Então, por isso que eu falo que é engraçado, assim. Porque, às vezes, o processo de pesquisa, ele não é cíclico. Desculpa, ele não é linear. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que voltar pra trás. Vai ter que redefinir. Vai ter que identificar quem são os stakeholders do nosso problema. Quem vai utilizar a nossa solução. E a gente para e pensa assim, meu Deus, eu queria outra coisa. Meu Deus, eu achava que isso era possível e não é. Então, lidar também com essa frustração do processo de que, tipo, poxa, essa solução não é boa pra isso. Eu vou ter que começar do zero. É um dos maiores desafios aí que eu encontro. E eu acho que é bem engraçado e bem único esse processo de formação, né? Quando a gente fala pesquisa. Com certeza. E eu acho que esses pontos que você trouxe são muitos, até dos diferenciais que eu vejo, né? Dos profissionais que estão no mercado de trabalho tradicional, digamos assim, e tem uma bagagem acadêmica forte, né? Poxa, passou pelo mestrado, muitas vezes doutorado. E esses pontos que você trouxe são, de fato, ajudam no dia a dia do profissional no mercado, né? Então, acho que é muito bacana ver isso. E aí, acho que até para o pessoal, se você pudesse aprofundar um pouquinho aí sobre a sua pesquisa, poxa, quais são os principais insights aí que você teve, que você está até para aplicar aí para a finalização da sua tese? Claro, claro. Então, como eu comentei, a principal área de pesquisa, a minha principal área de pesquisa é a educação e computação. E eu estou pesquisando mais profundamente sobre o pensamento computacional no ensino superior em computação. Para quem não ouviu ainda falar, eu não sei se tu já ouviu falar sobre o pensamento computacional, Rodrigo. Sim, sim. Tá, tá. Só para ver, porque é um termo, às vezes a gente está dentro da academia, são termos muito comuns, né? Daí quando a gente sai... Mas é bom até falar, até para o pessoal que às vezes não sai, mas é melhor deixar explicadinho. Claro, claro. Então, o pensamento computacional, ele é definido como um processo de pensamento, provavelmente dito, né? Que vai envolver desde a formulação e identificação do processo até a representação dessa solução. E considerando também toda a base teórica da ciência da computação. Acontece, bom, pensamento computacional, será que é só para quem está dentro da área de tecnologia? É só para quem está trabalhando dentro da ciência da computação? E basicamente, não. É um tipo de pensamento que eu digo que a gente tem que desenvolver, todo mundo tem que desenvolver e ter um pouquinho, exercitar um pouquinho desse pensamento, porque a gente tem tecnologia em todos os lugares, né? A gente utiliza, não se faz mais nada, nada até a utilização. Pagar uma conta pelo PIX, a gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa ter um pouquinho dessa noção. E até também quando a gente fala para não cair em golpes, né? Está tão comum ultimamente, em golpes de WhatsApp, PIX, enfim, de compras e boletos. Então, a gente tem que exercitar o pensamento computacional também para ter um exercício da cidadania, eu acho que nos dias de hoje. A diferença é que quando a gente fala de pensamento computacional para criança, para adultos, para quem está dentro da ciência da computação, para quem está dentro da área de tecnologia, são profundidades e teorias que a gente esbarra de uma maneira diferente. Mas, basicamente, o pensamento computacional é isso, é esse exercício do pensamento utilizando as bases teóricas da computação. Mas, além disso, também um dos meus grandes temas de interesse é a intersecção entre gênero, tecnologia e educação. Porque eu acho que a gente tem que incluir que daí tem o meu gancho aí como cofundadora da Brasília Zintec, né? A minha outra parte da minha vida atualmente, que é a gente trazer essa e buscar essa equidade de gênero, né? Dentro e trazendo isso para... Transpondo todas as ações para dentro da área de tecnologia, para a área da computação como um todo. E o legal é que eu gosto tanto desse tema que eu estou indo aí fazer um estágio de pesquisa aí nesse próximo... Nesse segundo semestre que iniciamos recentemente, né? Essa semana, focado nesse tema e eu estou bem feliz porque é uma área que eu gosto muito e eu vejo que dá para a gente gerar bastante impacto com ela. Boa! Bom, aproveitando então o gancho, conta para a gente um pouquinho melhor o que é a Brasília Zintec e qual foi o maior objetivo de vocês ao fundar esse projeto. Claro, claro. Então, a Brasília Zintec, como a gente carinhosamente chama, ela é de BIT também. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar tanto o Brasília Zintec quanto o BIT. E às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? O que é o quê? Então, o Brasília Zintec, ela é um hub de mulheres na área de tecnologia e a gente busca conectar, apoiar e encorajar essas mulheres brasileiras, principalmente, né? Mas pode ser a mulher que tem aí, quem sabe, dupla cidadania, né? Mas que tem o coração dela, seja brasileiro, e a seguirem os seus caminhos e trajetórias ao longo da sua formação e da sua jornada profissional. Porque a gente sentiu que não existia... A gente sabe que existem mulheres, a gente sabe que essas mulheres estão criando tecnologia, mas a gente sentiu que faltava um lugar aonde conseguisse reunir todas essas mulheres sem ter o foco numa linguagem específica, sem ter o foco em uma tecnologia específica, pensando em mulheres que estão atuando e trabalhando e estudando na área de tecnologia como um todo, também para desmistificar que tecnologia é só A ou só B, ou que tecnologia A é melhor do que B, de que não existe mulher. Existe sim, a gente tem que dar visibilidade para essas mulheres, tem que mostrar que essas trajetórias dessas mulheres são importantes também, mesmo que elas sejam talvez mais iniciais e não tão sêniores, né? Então a gente brinca nisso também. A única diferença é que uma entrou antes que a outra, mas todo mundo tem ali o seu reconhecimento pela trajetória, né? Que criou e trilhou. Com certeza. Eu acho que é um trabalho que a gente já tem acompanhado como Revela Community há um tempinho já. A gente, poxa, parabenizar você e todas as que estão à frente da Brazilian's in Tech aí, porque eu acho que é um trabalho muito, muito bacana que vocês têm feito. Eu acho que até é legal dar essa voz aqui para as mulheres, para poderem expor as experiências e tudo. E também, eu acho que, poxa, você que está à frente já, tem quanto tempo a Brazilian's in Tech já? Bom, a gente começou a trabalhar ela em 2019. Então eu conheci a Ana e a Mari numa conferência nos Estados Unidos, a maior conferência de mulheres na área de tecnologia e computação. Ela se chama Grace Hopper Celebration. A gente se conheceu lá e é engraçado, Rodrigo, porque a gente teve essa oportunidade. Eu fui como bolsista, estudante bolsista. A Ana também foi como estudante bolsista, porque ela era mestrando na época. E a Mari, ela foi como profissional da indústria. E a gente ficou muito com o sentimento de, meu Deus, a gente veio para cá numa coincidência, porque eu tive conhecimento dessa conferência com uma professora minha que compartilhou um link, uma postagem no Instagram super aleatória comigo. Eu entrei, poxa, que legal, não conhecia isso. Eu apliquei e fui selecionada para a bolsa e fui para os Estados Unidos em 2019. Que demais. E nisso, eu tive contato com coisas que eu nem imaginava. E isso que eu vim, eu estudei numa universidade pública, eu estive em centros, atualmente eu estou na capital, aqui no Paraná, em Curitiba. E eu fiquei assim, e quem não tem acesso? E quem não tem conhecimento do inglês? Cadê as mulheres? Eu conheci brasileiras outras, o nosso grupo de brasileiras ali, até eu não lembro em quantas a gente era, mas comparando as outras nacionalidades, aos outros países, a gente era muito pequeno, muito pequeno. Falei assim, meu Deus, e essa oportunidade transformou a minha vida. Eu consigo dizer para você inúmeros benefícios que essa experiência me trouxe e que existe uma Carol antes e uma Carol depois. E a gente ficou muito, e eu fiquei muito próxima da Ana, fiquei muito próxima da Mari, e a gente ficou assim, a gente precisa fazer mais. A gente precisa levar essas oportunidades para além do boca a boca, a gente tem que espalhar oportunidades pelo Brasil inteiro, a gente tem que espalhar oportunidades em português, não só em inglês, a gente tem que fazer mais. E a gente estava muito grata por essa experiência, e a gente queria dar um retorno também para todo mundo, retornar esse sentimento de give back, de retorno. E daí nisso a gente começou a trabalhar com a Brasileza em Tech. Aí surgiu o nome, e aí a gente fez o quê? Comprou domínio, criou arroba no Instagram, criou e-mail, salvou tudo. A gente nem sabia como ia ser. Aí a gente começou toda semana, desde novembro de 2019, e a gente se encontra semanalmente em reuniões entre eu, Ana e Mari, para a gente discutir, entender. E aí, o que a gente precisa fazer mais, né? Porque é um trabalho de sementinha, né? E se planta, vai regando, vai germinando, vai crescendo. Comunidade é um trabalho de longo prazo, né? Não adianta. E aí, Buxo, muito bacana, né? Poxa, o trabalho que vocês têm feito, realmente é uma dor aí que a gente tem. O gap de profissionais é óbvio, né? Deixa eu ver uma olhada, se a gente falar sobre isso. Mas, poxa, vou ainda mais falar de mulheres entrarem em tecnologia. E é até isso que eu queria te perguntar, né? Justamente te ver essa desproporção, né? Nem proporção, né? Desproporção de homens e mulheres aí. Você já começa a ver a barreira na graduação, né? Imagina, né? Por exemplo, eu fiz sistema de formação, poxa, na minha sala de 50 alunos tinham 3, 4 meninas apenas. Então, você vê que a barreira já começa ali, né? Na graduação. E eu queria ver, poxa, conversando com essas mulheres, testando na academia também, também tendo esse assunto, quais são as principais barreiras que você vê e por que existe isso, né? Poxa, é algo que acontece no ensino médio? É algo do porquê talvez desse... Obviamente que é pergunta de milhões, né? Obviamente não é a resposta correta. Mas, enfim, da sua percepção, do seu contexto, das suas conversas, quais são os principais fatores que você acha por conta dessa desproporção toda? É, eu acho que é a pergunta de milhões, porque se a gente soubesse os motivos, a gente conseguia resolver, né? Mas a gente tem algumas luzes, Rodrigo, e envolve diferentes aspectos. E a gente consegue esbarrar, por exemplo, no aspecto social, no aspecto de dentro de convívio, de dentro de casa, no aspecto cultural, no aspecto profissional também, e dos ambientes profissionais e os ambientes de formação. Então, a gente tem dimensões desse problema que a gente pode aprofundar e falar horas sobre eles, mas começa pelo fato de que estereótipo de profissão, estereótipo de quais habilidades você precisa saber para começar um curso. Que nem no início do nosso papo, eu falei assim, o meu professor começou perguntando para todo mundo se já sabia programar. Então, algumas pessoas esperam, alguns professores, alguns profissionais, esperam-se que seja necessário saber programar, para daí você começar uma graduação ou um curso na área. E não, não é, e não é assim, não deveria ser assim. Porque você está ali para estudar, você está ali para se formar. Então, a gente pode começar por aí também. A gente tem aspectos também de falta de referência. Então, como que a gente vai... Eu falo que referência e representatividade são pontos muito importantes da gente falar, da gente esbarrar, porque como que eu vou querer ser algo que eu não conheço e que eu não sei que é possível? Então, esse fato, essa vontade e esse desejo de sonhar, ele nem acontece, né? Então, tem isso também. Tem a família que às vezes desencoraja, porque, ai, menina é para fazer trabalhos domésticos, trabalhos manuais, trabalhos de saúde, trabalho de cuidado. Então, tem todo esse estereótipo também de habilidades femininas, habilidades das mulheres e habilidades masculinas, né? Então, e daí a gente fala desses aspectos também de trabalho, que falta de representatividade, falta de pessoas para troca. Então, eu acredito que a gente tem diferentes cenários aí desse mesmo problema e que a gente tem ações para fazer. E é um tema tão importante, Rodrigo, que a Unesco está falando sobre isso. A ONU tem uma agenda lá de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da União, que fala alguns, são 17, se eu não me engano, que são aspectos que precisam ser desenvolvidos e melhorados pela sociedade, pela nação, para a gente se tornar um lugar melhor. E um deles é sobre a educação, o outro dele é sobre a equidade de gênero. Então, são aspectos, são problemas que não é cultural do Brasil ou que é cultural da onde eu estou, da universidade onde eu estou, da cidade onde eu estou. É um problema mundial e que está todo mundo já tendo ciência disso e colocando esforços também, né? Para fazer alguma coisa. E é aquele trabalhinho de sementinha, devagarzinho, sempre buscando algo maior, mas devagar. A longo prazo. A longo prazo. Não, com certeza. Não, com certeza. E é por isso que a história da computação tem várias mulheres enormes, né? Que passaram a Ada, a mãe da computação. E muitas vezes a gente só associa a figura de um homem, sendo que, poxa, tem nomes absurdos aí que participaram. Então, acho que nós, como comunidade, acho que temos que exatamente levar essas histórias, levar essas vozes, né? Para mostrar e tirar essas barreiras que muitas vezes acabam acontecendo, né? Então, poxa, com certeza. E aí, eu queria até, poxa, você que está aí na Brasilia, Brasília Zintec à frente dela. Eu queria perguntar, né? Qual que é a importância das comunidades aí no processo de desenvolvimento de um profissional de tecnologia, seja na academia, muitas vezes, principalmente profissional. Se você já tinha, antes de abrir a Brasília Zintec, se você já tinha algum contato com comunidades antes, ou se não, o Brasília Zintec foi o seu primeiro, enfim, qual que é a importância das comunidades para esse contexto todo que a gente está falando? É, claro. Antes da Brasília Zintec, o meu contato com comunidades era bem pequeno. Eu cheguei a participar de algumas comunidades aqui em Curitiba, até com os encontros de meetups e tudo mais, mas era de uma linguagem de programação específica, era de uma tecnologia específica, e como eu estou em outro aspecto, né? Que não fala, não estou focando em nada específico, eu me sentia muito deslocada. Então, tipo, até participei de alguns encontros de mulheres e Python, e eu ficava assim, tá, mas eu não estou utilizando Python, né? E elas estavam falando de problemas muito específicos de Python, e eu ficava um pouquinho deslocada, assim. Então, eu acho que a minha participação mais efetiva é com a Brasília Zintec, então, desde 2019, Brasília Zintec é a comunidade do peito aí que a gente vem construindo, né? Claro. E pensando em comunidade, assim, e no poder que a comunidade tem, e significância dessa comunidade, duas coisas que eu penso muito, assim, quando eu penso em comunidade, é esse fato de representatividade, então, a gente tem pessoas ali que estão em posições diferentes, que me dão uma visão de onde eu posso chegar, até onde que eu posso ir, eu posso conversar com essas pessoas, essas pessoas podem me ajudar também a entender, né, esse caminho, entender como eu posso trilhar esse caminho, então, eu acho que a representatividade, ela abre aí possibilidades ímpares nas nossas vidas, então, eu vejo isso, e eu vejo também uma grande rede de apoio, né? Não só, é, pensando em motivacional essa rede de apoio, mas se a gente fala ali, por exemplo, desse exemplo que eu te dei de Python e mulheres, é com elas que você vai trocar sobre aquele conhecimento, né? Então, você acaba construindo um conhecimento e desenvolvendo um conhecimento que é bom para diferentes pessoas, né? Então, é um conhecimento, é um estudo, é uma aprendizagem em conjunto aí, e eu acho que essa troca, você dialogar com pessoas sobre um determinado tema, você pensar do tipo assim, eu não estou sozinho, eu tenho uma dúvida, eu posso perguntar, eu tenho que saber como fazer a minha pergunta, eu tenho que saber entender o que a pessoa vai falar, eu acho que são habilidades muito importantes que a gente tem que desenvolver, ainda mais quando a gente fala de uma pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento, né? Então, eu penso, sempre quando eu penso em comunidade, eu penso numa grande rede de apoio, e, consequentemente, vai me trazer uma representatividade também. Não, e aí, acho que a pergunta que eu ia fazer também agora é porque muito das perguntas quando eu faço, né? Geralmente, poxa, a pessoa que está no mercado de trabalho ali, tradicional, trabalhando, como a comunidade auxiliou. Eu queria também dar uma outra ponta, a área da pesquisa, né? Poxa, imagino que para você seja um insumo muito grande, né? De dados, um insumo ali de pessoas para fazer as pesquisas e conversar, então, imagino que até para a própria academia as comunidades auxiliam bastante, né? Então, sim, sim, e às vezes não. É bem aquele ditado que a Anitta fala assim, de vez em quando sim, e de vez em quando não. Mais ou menos nessa linha. Porque a pesquisa, como eu sou a principal investigadora, eu vou falar do meu cenário, né? Do meu recorte. Boa, boa. Eu sou a principal investigadora da minha pesquisa, então, eu trabalho hoje dentro de um grupo de pesquisa, mas, poucos temas, poucas pessoas trabalham no mesmo tema que eu. E eu tenho uma ou duas colegas que trabalham em temas parecidos, mas com outro foco. então, eu estou num problema muito nichado e, às vezes, eu não consigo tantas pessoas para trocar. Aí, eu tenho que fazer, tenho uma rede de apoio, uma rede de contato, mas muito mais para como conduzir uma pesquisa, para como pensar em métodos de análise de dados, como construir coleta de dados, como que eu vou trabalhar com alguns experimentos, e eu trabalho com análise de dados qualitativas, que é basicamente baseada em texto, é muita observação, é muito diário de pesquisa, então, é muito mais sobre técnicas, sobre como coletar dados, por que coletar dados dessa forma e não de outro, estratégias para lidar melhor com essas informações, como reduzir, né, o meu viés ali, tirar o que eu acredito que aqueles dados vão me revelar e fazer isso de uma maneira mais imparcial. Então, a minha rede de apoio vai muito nesse sentido, assim, eu trabalho e a minha pesquisa eu trabalho muito sozinha, mas a minha rede de apoio me suporta aí nesse processo, além de que, às vezes, está desmotivador, tem que dar uma choradinha, né, às vezes eu travo ali, o que eu faço, meu Deus, eu preciso conversar com alguém para destravar, então, a minha rede de apoio vai muito nessa. Boa, que demais. E aí, então, até aproveitando já o finalzinho aqui para falar sobre a carreira acadêmica, eu acho que é um diferencial muito bacana da sua trajetória, poxa, quais as dicas aí para que você dá para quem quer seguir uma carreira acadêmica, quer ir para pesquisa em tecnologia, quais as dicas, assim, que, poxa, você gostaria de dar para a Carol que estava, sei lá, lá terminando a graduação e estava querendo decidir o que ia fazer da vida? O que ia fazer? Tá, perfeito. Eu acho que traz também para quem está no mercado de trabalho, enfim, qualquer posição, eu acho que não tem medo de errar, então, a gente tem que, e a gente fala muito de pesquisa, porque, às vezes, a gente vai chegar numa encruzilhada e vai ter que, às vezes, regredir para dar um passo para frente, vai ter que voltar atrás, tomar uma outra decisão para dar um passo na frente, então, não ter medo de errar. Contar com a rede de apoio ali, pensar em quem são as pessoas ali que podem te ajudar a passar por esse momento, porque ninguém trabalha sozinho, eu acho que aí os últimos tempos mostram muito para a gente que se a gente quer superar qualquer coisa, a gente precisa, então, dessa rede de apoio, a gente precisa dessa comunidade. cara, e a ciência, a ciência, eu acho que é tudo, a gente, mesmo falando de desenvolvedor, mesmo falando da área de tecnologia, como maneira geral, a gente tem que pensar que a ciência, ela ajuda a gente a avançar, então, a produção de ciência no Brasil, ela é basicamente formada e feita pela sua grande maioria dentro das universidades, especialmente dentro das universidades públicas, existe também uma visão, às vezes, da sociedade e da universidade muito separada, aí a gente está aí nesse movimento de quebrar o muro, quebrar as barreiras, então, outra dica que eu daria nesse movimento de que a ciência é importante, a ciência, e a gente viu um grande exemplo com o desenvolvimento da vacina do Covid, ajudando a gente a passar por esse momento desse turbilhão que foi, mas outra dica que eu daria é se aproximem das pessoas, fale mais sobre o que você faz, converse mais, exponha, não tenha medo de ser criticado, eu acho que a gente às vezes tem um preciosismo dentro da academia com a sua pesquisa, assim, não, exponha, venham me criticar, vamos conversar sobre isso, por que isso não está certo, por que isso não está legal, talvez não seja nem a forma como eu conduzi, talvez seja só a forma como eu reportei, né, e falei tudo isso que eu fiz, porque uma das habilidades muito importantes também é você saber contar tudo isso que você fez, comunicar, né, e eu acho que envolve muito, muito, muito com o desenvolvimento profissional, né, você contar a sua trajetória, contar quais são as suas habilidades, por que isso faz sentido ou não para uma determinada vaga, e eu acho também, enfim, como um todo, saber contar a história, se expor, se expor, se expor, falar, falar, receber feedback, saber fornecer feedback, saber perguntar também, são habilidades que também são muito importantes e dicas que eu daria, tanto para quem quer entrar, quanto para a minha versão do passado, que seria muito útil. Boa, muito boas dicas, e poxa, aproveitando que a gente está entrando quase no final da nossa entrevista, perguntar então, poxa, quais são os próximos passos aí da Carol, Carol do futuro, já estamos entregando um doutorado aí, vai dar certo, está dando certo, mas quero saber da Carol do futuro, poxa, Brasilianas em tech crescendo muito. Sempre, sempre trazendo todas as brasileiras de tecnologia para a gente ajudar a divulgar essas mulheres e suas trajetórias, mas é engraçado porque eu comecei a rir, Rodrigo, porque eu estou numa fase que eu realmente não sei, e até um tempo atrás eu ficava muito, muito frustrada de que eu não tinha uma resposta para essa pergunta ainda, então, e hoje em dia eu estou só assim, fazendo piada disso tudo, porque eu realmente tenho mais ou menos uma visão, mas eu realmente não sei, eu estou indo para esse estágio aí como pesquisadora na Universidade de Stanford agora em agosto, vou ficar lá até o final do ano, aí eu tenho que fechar a tese, entregar a tese, passar por uma banca, então também um dos processos aí para a finalização do doutorado é passar por uma banca que nem acontece em TCC, em pós-graduação, que tu apresenta o seu trabalho, avaliado, então eu tenho que passar por essa banca, e aí estou aí, vou fazer, vou dar um tempo aí da minha jornada acadêmica, vou dar aí um passo pensando em trabalhar em alguma empresa na área de tecnologia, ir para o mundo corporativo um pouco, porque eu quero testar outros ambientes, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, muitas energias, muita energia para realizar, então eu quero ter essa experiência também, eu acho que vai ser bom para agregar aí no meu currículo e na minha bagagem, mas ainda não sei, estamos um grande assim, eu consigo ver até dezembro, mas a gente pode voltar a conversar em dezembro, eu te conto. Não, por favor, vamos em dezembro a gente conversa, mas aquilo, acho que cada passo que a gente dá sempre vai iluminando um pouquinho mais, mas poxa, com certeza lá fora outras portas vão abrir, tenho certeza, tenho certeza absoluta que a Brazilian's in Tech, pelo trabalho que a gente tem visto que vocês têm feito, vai crescer muito e de verdade, a gente espera que nós como Rebelo Community possamos apoiar cada vez mais vocês nessa iniciativa, e, enfim, então a gente tem certeza que tem um futuro brilhante pela frente. E aí a gente sempre pede também aqui para os entrevistados indicação de livros, um ou mais livros que te ajudaram na tua jornada como um todo, não precisa ser livro técnico, qualquer livro da vida acadêmica, vida profissional, pessoal também, fica à vontade. Dois livros que eu gosto muito, Rodrigo, um deles é da Melinda Gates, que é o Momento de Voar, ela traz muita, muita, muita referência do trabalho que ela faz na fundação dela com o Bill Gates, enfim, na época que eles trabalhavam muito próximos na fundação, e eles trazem diferentes aspectos sociais e problemas das mulheres, por exemplo, esse fato da pobreza menstrual, que as gurias não conseguem ter acesso à escola, então a gente falou também de um aspecto que às vezes afasta as meninas da tecnologia, um aspecto que afasta as meninas da educação às vezes não têm um absorvente durante o fase de menstruação, elas sentem vergonha de não ir para a escola, então isso retira as meninas da escola ali na fase de puberdade, então ela traz e esbarra em problemas sociais que às vezes a gente não tem nem noção, porque o nosso recorte onde a gente está é muito privilegiado, então eu gosto muito desse livro, ele trata também de algumas outras experiências que eu acho que é bacana para a gente ter um pouquinho de conhecimento, e um outro que foi muito importante para mim, pensando, falando também nesse aspecto de receber crítica, de saber como se expor, de como contar a própria história, é A Coragem de Ser Imperfeita da Brené Brown, que eu acho que tem até, enfim, o pessoal fala bastante dele, eu acho que já deve ser batido muito esse livro por aqui, mas eu não canso de reforçar ele também, a Brené, ela tem uma fundação também que fala sobre diferentes aspectos das mulheres e dessa arte de se expor, dessa arte de ser vulnerável, que eu acho que é um serviço e uma construção também da gente aprender a ser vulnerável e aprender com esse processo, então são dois livros que eu gosto muito. Boa, ótimas indicações, a gente sempre coloca a capinha aqui para o pessoal, e eu acho que para finalizar aqui, poxa, onde é que as pessoas podem te achar, acho que primeiro eu falo da Brasile Zintec, quais são os arrobas aí, site, aí o nosso editor, Pedro, por favor, coloque aqui na tela os arrobas aí, quais são das Brasile Zintec? Bom, Brasile Zintec, arroba Brasile Zintec em todos os lugares, Instagram, LinkedIn, Twitter, o nosso site, basicamente, é brasilizintec.com, e-mail é sempre contato, arroba Brasile Zintec ou nossos nomes, arroba Brasile Zintec, então caro, arroba Brasile Zintec, não tem erro, vocês vão achar a gente por lá, para me achar em rede social, basicamente, o meu nome é Carolina Moreira, eu uso o meu nome para tudo, a gente tem uma outra Carolina Moreira muito famosa, e ela tem esse arroba, não sou eu, não falo de true crime, ela tem um podcast de true crime, ela fala muito sobre isso, mas, também, sempre lá pela Brasile Zintec, consegue me achar, achar o meu arroba, meu e-mail, pode utilizar esse da Brasile Zintec, vou ficar muito feliz em conversar com todo mundo, adoro falar, adoro ter ideia, adoro criar coisas, então pode me procurar, falar sobre tecnologia, mulheres, educação, de como a gente pode revolucionar tudo isso, contem comigo. Que legal, eu achei muito bacana que o Brasile Zintec é o mesmo em todos, então deu certo aquela corrida lá com os domínios, deu para pegar tudo que precisava e garantir. Só no Twitter, que eu acho que é Brasile Zintec, porque a gente tem uma redução de carácter. Ah, de carácter, verdade. Mas procura Brasile Zintec que acha do meu arroba. Já acha, tá ótimo, se eu ali já ajuda. Boa. Ajuda. Pô, Carol, então acho que, poxa, para finalizar com chave de ouro aí, qual que é o recado final que você dá para os profissionais de tecnologia que estão nos ouvindo aqui? Acho que principalmente as mulheres, qual o recado final que você dá? Eu trouxe, inclusive, Rodrigo, para ler aqui, vou pegar minha cola, que é uma frase que a Melinda Gates usa no livro dela, porque eu acho que, e eu uso ela muito também, porque a gente não vai alcançar os nossos objetivos se não abordarmos sistematicamente as desigualdades de gênero e atendermos as necessidades específicas das mulheres do nosso país. Então a gente tem que conhecer quais são os problemas dessas mulheres no nosso país, a gente tem que trabalhar em cima deles e a gente tem que gerar mudança por isso também, por essa frente. Muito bom, muito bom. Carol, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aqui pelo papo que você teve aqui com a gente, eu tenho certeza que, poxa, o pessoal vai adorar aqui conhecer a Brasilia Zentec e, poxa, muito feliz com a sua trajetória em Stanford, desejamos muito sucesso e, claro, Revelo Comirio sempre apoiando vocês no que for necessário. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Eu que agradeço o convite, agradeço também as gurias, elas não estão aqui, mas eu sempre gosto de agradecer todo o trabalho que a gente vem fazendo, a nossa equipe de voluntárias, se não fosse elas, a gente também não conseguiria atingir cada vez mais mulheres e apoiar essas mulheres e agradecer a Revelo, a Revelo Community da gente aí estar juntos, o que precisar, contem com a gente sempre. Boa, valeu, Carol. Tchau. Tchau. Tchau.